Não posso mais fugir dessa batalha, lá fora o inimigo destrói o que é meu. Não vou me esconder, ficar nesta situação, ver meu Deus no papel e viver de informação. Arranca esse medo e me faça um vencedor, a Tua alegria, a minha força, ó meu Senhor. O medo pode até tentar a minha fé intimidar, mas sobre Tua palavra, meu Deus vou confiar. Contigo eu tudo posso e nada pode me deter, contigo o inimigo não irá prevalecer. Contigo eu venço o medo, assim como o Gideão, meu Deus jamais falhou. Contigo eu venço o medo, contigo o inimigo não irá prevalecer. Contigo eu venço o medo, assim como o Gideão, meu Deus jamais falhou. Contigo eu venço o medo, contigo na batalha, eu sou um forte campeão. Quem não aceita ver seu sonho destruído? Quer lutar contra o inimigo, pra vencer ou pra morrer? É na amargura de ver sua família na miséria destruída, que se odeia a própria vida. Moisés olhando o seu povo escravizado, Abraão pelo deserto, sem o filho desejado. Amém. A dor de Jó, que odeia o dia em que nasceu, é a mesma de Davi contra o gigante Filisteu. É a revolta no peito de Gideão, que representa a dor de Deus na luta pelos filhos seus. Lança fogo, Senhor, faz arder esse cántaro, estou indo pra guerra, sinto uma grande revolta. Trago uma dor no peito, a mesma dor do Senhor, a mesma dor do Senhor, contra a situação, lança o fogo da fé, o meu coração. Lança fogo, Senhor, faz arder esse cántaro, estou indo pra guerra, sinto uma grande revolta. Trago uma dor no peito, a mesma dor do Senhor, contra a situação, lança o fogo da fé, o meu coração. Porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo que marche, também me revolta, ver meus escolhidos na dor da derrota. Procuro valentes que queiram lutar, procuro valentes que queiram lutar, creia em minha palavra, ela é tua espada, jamais falhará. Porque clamas a mim, Moisés, porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo que marche, também me revolta, ver meus escolhidos na dor da derrota. Procuro valentes que queiram lutar, creia em minha palavra, ela é tua espada, jamais falhará. Crê em minha palavra, ela é tua espada, jamais falhará. Israel já humilhado, pelo povo amalequita, escondido nas cavernas, só a lamentar. Mas o anjo apareceu, e falou a Gideão, homem valente, o Senhor é contigo, a vitória está em tuas mãos. Mas se o Senhor é comigo, onde estão as maravilhas, que um dia nos contaram nossos pais? O anjo lhe respondeu, vai nessa tua força, Gideão, Deus vai trazer o inimigo pra comer na palma da tua mão. Põe o segundo boi no altar em oferta a Deus, traz o segundo boi nesta fé de quem já venceu. Põe o segundo boi no altar em oferta a Deus, traz o segundo boi nesta fé de quem já venceu. Põe o segundo boi no altar em oferta a Deus, ele te dá sete vezes o que te roubou inimigo teu. Primeiro boi não agradável porque é mirrado, tem que ter cheiro agradável que vai ser sacrificado. Quanto maior sacrifício, maior é o que é por você conquistado, traz o seu melhor no altar, já está preparado. Põe o segundo boi no altar em oferta a Deus, traz o segundo boi nesta fé de quem já venceu. Põe o segundo boi no altar em oferta a Deus, ele te dá sete vezes o que te roubou inimigo teu. Mas se o Senhor é comigo, onde estão as maravilhas que um dia nos contaram nossos pais? Põe o segundo boi no altar em oferta a Deus, traz o segundo boi nesta fé de quem já venceu. Põe o segundo boi no altar em oferta a Deus, traz o segundo boi nesta fé de quem já venceu. Põe o segundo boi no altar em oferta a Deus, ele te dá sete vezes o que te roubou inimigo teu. Deus chama o fraco pra ser forte no altar. Se você não é nada que é seu lugar. Mesmo que sua fé seja um grão de mostarda, de horda é esse monte que lhe cairá. O grande vencedor antes não era nada, vem que atua enxada e faz uma espada. Pra Deus não importa a tua condição, vem lutar no vale da decisão. Diga ao fraco eu sou forte, chega de perder, é tempo de guerra, tempo de vencer. Deus chama os valentes, Deus chama os valentes, para guerrear, com o Senhor da guerra, vamos arrebentar. Diga ao fraco eu sou forte, chega de perder, é tempo de guerra, tempo de vencer. Deus chama os valentes, para conquistar, com o Senhor da guerra, vamos arrebentar. Deus chama o fraco pra ser forte no altar. Se você não é nada que é seu lugar. Mesmo que sua fé seja um grão de mostarda, de horda é esse monte que lhe cairá. O grande vencedor antes não era nada, vem que atua enxada e faz uma espada. Pra Deus não importa a tua condição, vem lutar no vale da decisão. Diga ao fraco eu sou forte, chega de perder, é tempo de guerra, tempo de vencer. Deus chama os valentes, Deus chama os valentes, para guerrear, com o Senhor da guerra, vamos arrebentar. Diga ao fraco eu sou forte, chega de perder, é tempo de guerra, tempo de vencer. Deus chama os valentes, para conquistar, com o Senhor da guerra, vamos arrebentar. Vamos arrebentar. Israel Israel clamou mediante a opressão Os seus inimigos Os seus inimigos que vinham pra roubar E o Senhor lhes respondeu Não tem mais só meu povo Eu quem do Egito vos livrei Eu sou contigo Oh meu Senhor Oh meu Senhor Oh meu Senhor Se tu és comigo Porque prevalecem os meus inimigos Oh meu Senhor Se tu és comigo O que é feito As tuas maravilhas Vai Gideão Vai Gideão Nessa tua força Derruba mal Pois eu sou contigo Vai Gideão Nessa tua força Livra Israel Dos Medianitas Gideão Gideão Homem valente Ao Senhor Sacrificou Pouso A revolta A vitória Alcançou Os trezentos Com trombetas E o cantarum Nas mãos Partiram Pra batalhar Israel Que roubou O seu clamor O seu clamor Deus ouviu E Baal Baal Caio O seu clamor Deus ouviu E Baal Baal Caio Pai Gideão Nessa tua força Derruba mal Pois eu sou contigo Pai Gideão Dessa tua força Dessa tua força Livra Israel Dos Medianitas Gideão O homem Valente Ao Senhor Sacrificou Pouso A revolta A vitória Alcançou Os trezentos Com trombetas E o cantarum Nas mãos Partiram Pra batalhar Israel O seu clamor O seu clamor Deus ouviu E Baal Baal Caiu O seu clamor Deus ouviu E Baal Baal Caiu O seu clamor Deus ouviu E Baal, Baal caiu O seu clamor Deus ouviu E Baal, Baal caiu Deus vê o que você tem passado Perseguido, injustiçado Um sufoco desgraçado Deus vê o teu rosto amagurado Tantos planos fracassado Tantas noites acordado Mas o que Deus precisa ver É a revolta em seu olhar É a vontade de lutar E de ser abençoado A fé vem pelo ouvir Mas o agir pela revolta Sem lutas não há vitória Sem obras a fé é morta É tempo de se revoltar É tempo de agir a fé Construir os nossos sonhos Ou Deus é ou não é É tempo de se revoltar É tempo de agir a fé É tempo de Deus ver Que covarde você não é É tempo de se revoltar É tempo de agir a fé É tempo de agir a fé É tempo de Deus ver Que covarde você não é É tempo de agir a fé É tempo de agir a fé Que não passe de nós O teu espírito Tudo o que foi dito a nós Venha se cumprir Que não seja preciso Que se levante Que se levante Outra geração Que vá avante Venha sobre nós E realize E realize o teu querer Que não passe de nós O teu espírito Tudo o que foi dito a nós Venha se cumprir Que não seja preciso Que se levante Outra geração Que vá avante Venha sobre nós E realize O teu querer Geração de vencedores Queremos ser Sacrifício santo Pra te oferecer Um perfeito louvor Em nossas vidas Fluir o teu poder Que não passe de você Que não passe de nós O teu espírito Tudo o que foi dito a nós Venha se cumprir Que não seja preciso Que se levante Outra geração Que vá avante Venha sobre nós E realize E realize o teu querer Que não passe de nós O teu espírito O teu espírito O teu espírito O teu espírito Vencedor Vencedores queremos ser Sacrifício santo Pra te oferecer Um perfeito louvor Louvor Em nossas vidas Fluir o teu espírito Fluir o teu poder Fluir o teu poder Gideão Gideão se revoltou Contra aquela situação Gideão Vê seu povo humilhado Vê seu trigo ser roubado E o teu espírito E o Senhor E o Senhor lhe apareceu Eu sou contigo Gideão Ai Senhor Se és meu Deus Porque nos veio a opressão Gideão Homem valente Eu sou contigo Gideão 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 não tem Mas pois Eu sou teu Deus Gideão Gideão não se escondeu O inimigo Ele não temeu Sua oferta Ele foi buscar O capítulo Pôs no altar Gideão Vai buscar o boi Foi assim que o Senhor Falou Sacrifício perfeito No altar Ele entregou Vai, vai, vai Gideão Nessa fé que contigo eu sou Vai, vai, vai Gideão Vai nessa fé que eu estou contigo Vai, vai, vai Gideão Com sua fé Destrói os inimigos Vai, vai, vai Gideão Vai nessa fé que eu estou contigo Vai, vai, vai Gideão Gideão Com sua fé Destrói os inimigos Na caverna Ele não ficou O sofrimento Ele foi malhar Toda Israel temeu Mas Gideão Se pôs a lutar Lá do céu Deus o avistou E sua fé Deus se agradou Sacrifício perfeito No altar Ele entregou Vai, vai, vai Gideão Nessa fé que contigo eu sou Vai, vai, vai Gideão Vai nessa fé que eu estou contigo Vai, vai, vai Gideão Com sua fé Destrói os inimigos Vai, vai, vai Vai nessa fé que eu estou contigo Vai, vai, vai Com sua fé Destrói os inimigos Vai, vai, vai Vai nessa fé que eu estou contigo Vai, vai, vai Com sua fé Destrói os inimigos Com sua fé Destrói os inimigos Muitos têm se sentido cansados E os seus sonhos despedaçados Procurando melhoras na vida Quando Deus quer fazer maravilhas O Senhor do passado está vivo E jamais desampara o aflito A revolta ardeu em meu peito Eu não posso aceitar desse jeito Continuar Cadê, cadê, meu Deus Se o Senhor é comigo Porque tenho visto a vitória Dos meus inimigos Cadê, 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 meu Deus Quero ter a vitória Vou mostrar minha força no altar E mudar minha história Muitos têm se sentido cansados E os seus sonhos despedaçados Procurando melhoras na vida Quando Deus quer fazer maravilhas O Senhor do passado está vivo E jamais desampara o aflito A revolta ardeu em meu peito Eu não posso aceitar desse jeito Continuar Cadê, cadê, meu Deus Se o Senhor é comigo Porque tenho visto a vitória Dos meus inimigos Cadê, 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 meu Deus Quero ter a vitória Cadê, 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 meu Deus Se o Senhor é comigo Cadê, 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 meu Deus Quero ter a vitória Vou mostrar minha força no altar e mudar minha história Vou mostrar minha força no altar e mudar minha história Vim aqui pra decidir, a minha vida tem que mudar A inteligência me faz refletir, que eu nasci pra conquistar Eu vou ouvir a voz de Deus, fazer a minha parte, provar a minha fé Mas uma coisa eu não vou aceitar, que a minha vida continue assim A revolta no meu peito se acendeu, suas promessas de vitórias não envelheceram Meu Deus, eu não saio daqui, sem alcançar a resposta do que vim buscar Não importa como vai acontecer, se o céu vai baixar ou o sol parar Mais uma coisa eu tenho certeza, minha vitória eu vou alcançar Deus proverá na vida de quem perseverar Quem usar a fé nesse altar, o impossível vai acontecer Deus proverá na vida de quem perseverar Quem usar a fé nesse altar, o impossível vai acontecer A revolta no meu peito se acendeu, suas promessas de vitórias não envelheceram Meu Deus, eu não saio daqui, sem alcançar a resposta do que vim buscar Não importa como vai acontecer, se o céu vai baixar ou o sol parar Mais uma coisa eu tenho certeza, minha vitória eu vou alcançar Deus proverá na vida de quem perseverar Quem usar a fé nesse altar, o impossível vai acontecer Deus proverá na vida de quem perseverar Quem usar a fé nesse altar, o impossível vai acontecer Deus proverá